E hoje o Jornal da Noite apresenta-lhe V de Vitória. O protagonista desta reportagem especial é o treinador Rui Vitória, o técnico que levou a equipa do Benfica a conquistar o tricampeonato. Vamos ter que comprar menos, vamos também ter que baixar o nosso orçamento um pouco. Há uma equipa que está para dentro de campo, mas o conceito de equipa do Benfica foi alargado a muita gente. O Benfica tem qualidade suficiente para começar a ter jogadores dentro da sua própria equipa, ou desistir tanto se achá-lo com a própria identidade do Benfica. O que o presidente idealizava ia encontrar aquilo que era a minha visão com o Benfica. 18 de maio de 2016, três dias depois de o Benfica se sagrar tricampeão nacional. Rui Vitória faz o caminho que já se tornou habitual. Onze meses antes, a 14 de junho de 2015, tinha contacto pela primeira vez com a Caixa Forte do Benfica. O presidente abriu a porta de um mundo até então desconhecido. A equipa principal do Benfica treina é neste espaço aqui. Está muito desguardado, não tem visibilidade de ninguém, pode-se treinar à vontade. Alguns dias fico aqui sempre e gosto de caminhar pelos campos todos. Gosto de fazer uma hora e tal por aqui, faz bem à cabeça. Vamos conversar, como dizia, ninguém nos ouve. Ah, isto tem que estar em forma. Se não estiver em forma... Vamos ver se eu não acelero muito o passo, porque não sei se o consigo aguentar. Mas, pronto, estamos preparados para isso e vamos com certeza a conversar assuntos normais, que muitas vezes também faz parte. Vou ser companheiro agora, tenho que lhe ir para baixar a velocidade, porque senão ele, de facto, ainda anda com a caridade, ainda anda com uma passada muito larga. Eu já me apercebi. Luiz ficou a saber que tinha de acelerar o passo para acompanhar o presidente. Aos 66 anos, Luiz Felipe Vieira está em forma e o Benfica tem outro andamento. Vitória perdeu na caminhada por limitação física. Um problema na articulação da perna esquerda fez com que os passeios matinais fossem feitos de outra forma. Não caminhei muito, mais por mim a limitação do que a dele. Mas caminhámos muito do ponto de vista do pensamento, das ideias. Tudo aquilo que se calhar faríamos a caminhar ao lado um do outro, tivemos muitos momentos em que tivemos, não direi horas seguidas, mas muito tempo a trabalhar em conjunto e a discutir as coisas em conjunto. E agora um ciclo novo. Os olhos da rua e brilham, com tanta cilindrada. Como brilhavam no primeiro dia que pegou no volante do tricampeonato. A paixão que eu tenho em trabalhar neste clube é enorme. Portanto, o lema é, primeiro, ganhar. Depois, gostava de ganhar com ver a minha equipa a jogar com alegria e com prazer. Vamos ter sucesso, porque tem sido assim ao longo deste tempo. E vamos continuar a ter sucesso. Esta zona aqui é aquela que é mais fechada. Fechada? Não tem nada escondido, não é preciso estar nada escondido aqui. Aqui é onde a equipa trabalha, pronto. Aqui é o ginásio. Ninguém pode prometer vitórias porque essas coisas no futebol nunca se conseguem, na realidade, prometer. Agora, aqui estamos muito próximos disso, estamos. Aqui é para o gelo. É o gelo. Já fiz algumas vezes esta brincadeira aqui. E se um gajo ficar aí mesmo... Fica aqui, não, não. Fica sequinho, pá. Fica limpo, limpo, limpo. Claro, mas eu só tenho os noelhos. Eu penso, ainda para cima não pode ser. Então, eu já estou gelando tudo. Surpreendeu-me um bocado toda a estrutura que existe, toda a organização que existe. E o Benfica nesse aspecto evoluiu de uma forma significativa. É uma organização poderosa, uma organização muito sustentada, a dar condições aos seus jogadores e treinadores, a quem trabalha, a dar as melhores condições que existem. E muitas vezes quem está fora não se apercebe desta dimensão. É uma estrutura muito forte e, graças a Deus, que eu vou poder usufruir ela. E quem está fora não sabe, mas Rui Vitório introduziu alterações ao funcionamento. E até ao Betão passaram a existir menos divisões no Seixado. O gabinete individual do treinador acabou. Cortou-se com o passado, todos, juntos, nós. Palavras que passaram a fazer parte do vocabulário do futebol do Benfica. Eu deixou de existir. Com a entrada de Rui Vitória, caíram algumas paredes no Seixado. A Vitória passou a ser preparada num espaço aberto para toda a equipa técnica. Um open space, onde se debatem as ideias, onde se debate o treino, onde se analisa o jogo, onde há frase-chave, que são as máximas desta equipa, mas que nem todos conseguem entender. Uma delas foi quando o Vitória disse que 11 jogadores são diferentes de uma equipa. Esta frase está lá na parede desde o primeiro dia e nunca foi ofensa para ninguém, porque Rui Vitória levou o lema do Benfica à risca. De muitos, um. Dificilmente alguém ganhará alguma coisa sozinho. E, fundamentalmente, no Benfica, nós, o que quisemos desde a primeira hora, e não quisemos para fazer diferente, quisemos porque acreditamos, porque desde o início do meu trabalho com a minha gente, como eu costumo dizer, esta foi a minha visão de estar no futebol. Há uma equipa que vai para dentro de campo, mas o conceito de equipa aqui no Benfica foi alargado a muita gente. E essa gente... Essa gente, quando diz gente, a gente são os seus, não é? São os meus, são os meus. É toda a gente de apoio, é toda a gente que diariamente se preocupa com coisas que ninguém vê, mas que têm que estar ao serviço dos profissionais, que se preocupam com a vida dos profissionais, com a vida das famílias dos profissionais, e tudo isso aqui acontece e aqui é valorizado. Valorizar até a mais pequena participação, até o mais pequeno por menor, mas na entrada de Rui Vitória houve um por maior. Está claro que estas caras algumas vão se mantendo, ou vão se manter, outras vão ter que sair, todas, não é? Vamos começar a ter jogadores da nossa formação, vamos ter que comprar menos, vamos também ter que baixar o nosso orçamento um pouco. Tinha chegado a hora de mudar a política, mas estava pensado. O investimento já tinha sido feito há anos, tinha sido semeado nestes 19 hectares. Nestes 9 campos de futebol, vinham sendo trabalhados diamantes em bruto. O Benfica fez um levantamento exaustivo das camadas jovens em todo o país. 80 colaboradores observaram jogadores em todos os distritos de Portugal. Foram analisados 56 mil jovens e formado um projeto. Desde que nasceu o Seixal, o Benfica é o clube que mais vezes foi campeão nacional em todos os calões de formação. Nesta altura, são 150 jovens que alimentam a esperança de um dia ser craque no Estádio da Luz. Mais de 50 vivem internamente dentro da caixa forte. Aqui formam-se jogadores, mas sobretudo homens, porque nem todos vão chegar ao topo, como alguns que aqui foram criados. Bernardo Silva, João Cancelo, André Gomes, Ivan Cavaleiro e o mais recente, Renato Sanches, foram formados aqui. Renderam ao Benfica mais de 100 milhões de euros. Mas há mais. Lindelof, Nelson Semedo, Gonçalo Guedes. A maior parte dos jogadores querem o Benfica e não querem outros clubes. Porque temos mais condições do que é muito bom para nós. Já tivem várias, Real Madrid, Ajax e sinceramente o Benfica está à altura das melhores centestagens do mundo. Mas esta fonte dos jogadores tem custos. O Benfica investe 4 milhões de euros todos os anos nesta área. Trabalho reconhecido internacionalmente. O Globo Soccer Awards, que decorreu no Dubai, elegeu o Benfica como a melhor escola de formação do mundo em 2015. É um prémio da visão que tivemos. Nenhum forte investimento tivemos na formação e também é um prémio para a vontade que temos grande de cada vez mais termos jovens formados social na nossa equipa principal, coisa que já não se fia há décadas. Temos um exemplo da formação, que neste momento o Benfica tem uma academia que pode ser considerada uma das melhores do mundo. O Benfica tem qualidade suficiente para começar a ter os jogadores dentro da sua própria equipa produzidos dentro do Seixal com a própria identidade do Benfica, que é uma das coisas que, por vezes, ao Benfica falta é essa identidade. Qualquer treinador nosso sabe perfeitamente que nós não andamos à procura de resultados. Andamos à procura de produzir jogadores para a primeira equipa do Benfica. E o Rui é um homem que vai dar início a esse ciclo. É um ciclo novo. Vejo que há aqui muita qualidade no Seixal que tem que ser aproveitada. E por isso também a mim não me choca nada que sejam, se calhar agora são cinco, até se eu possa arranjar mais três, quatro, cinco jogadores que se calhar até poderiam integrar e a breve prazo cá estarão. Um clube do Benfica, da forma como está, quer do ponto de vista estrutural aqui onde nós estamos, quer do ponto de vista organizativo, tem que olhar para a sua formação. Quem entra para este clube hoje tem todas as condições para ter sucesso, tem todas as condições para poder fazer um bom trabalho. E portanto é isso que eu desejo ao Rui Vitória neste momento que está a entrar. Não implica isso que um treinador seja um treinador ou um jogador seja obrigado a ganhar no Benfica e é obrigado a lutar pela vitória. E portanto, todos os dias a gente quer crescer também com a pessoa que está à frente e será mais uma vez um trabalho como foi feito no passado. De quê? Todos juntos e não só dependendo de uma pessoa para se chegar ao sucesso. Coube a Rui Vitória ter a arte de dar o último brilho às pedras preciosas extraídas com tanto trabalho. Rui calculou o risco. O que é que valeria a um clube ter só infraestruturas se do ponto de vista organizacional as coisas não funcionassem? E rapidamente percebemos que, quer do ponto de vista daquilo que é visível, quer depois da concepção do próprio clube, tudo estava a funcionar muito bem e tudo está muito bem organizado. E portanto, isso facilita muito o trabalho e foi um salto enorme que foi dado durante estes anos. Isso foi significativo. Mas a época começou torta e muitos achavam que tarde ou nunca se ia endireitar. Em novembro, o Benfica já tinha perdido duas vezes o Sporting. O Benfica chegou aos sete pontos de atraso para a liderança. Talvez tivesse sido mais fácil deixar cair. O Presidente foi obrigado a intervir. Podem escrever tudo o que quiserem. Podem dizer de modo pré-regulado. Podem dizer que é certo se é com o Rui Vitória o treinador do Benfica. E vai continuar o seu treinador do Benfica. Rui Vitória não precisava de ouvir isto publicamente. Sabia-o internamente porque entre treinador e Presidente sempre houve telepatia. Eu posso confessar hoje que uma coisa importantíssima. Logo na primeira conversa que tivemos concretamente em relação ao Benfica, percebi que a sintonia ia ser muito grande. Aquilo que o Presidente idealizava, aquilo que o Presidente defendia, ia de encontrar aquilo que era a minha visão para um clube como o Benfica. Fiquei logo aí descansado porque tem que haver mesmo, para haver sucesso, tem que haver mesmo uma ligação muito estreita e uma sintonia perfeita entre aquilo que é, neste caso, um Presidente, uma administração e o seu treinador. Senão as coisas não funcionam. Mas foi uma relação boa desde o início, que se mantém até hoje naturalmente, tanto do ponto de vista pessoal e, fundamentalmente, do ponto de vista profissional. Foi um ponto de viragem na dificuldade do Benfica. Tornou-se mais forte. Com os pés, com a cabeça, com a alma. Muito com uma alma que muito se viu, mas sobretudo se sentiu. A união do grupo, que se sentou à mesa, celebrou o Natal, que descontraiu e brincou com o líder da equipa. Mister, com o bloco, pode apontar a segunda pergunta da conferência de imprensa à outra questão. E assim não se esquece de qual é. E como a imagem também é importante, nada melhor do cuidado do penteado antes de ir à imprensa. Obrigado. Tudo era novo para o Rui Vitória. Mesmo em casa, teve de mudar hábitos de anos. Uma coisa é eu representar um clube que, quando jogava contra um dos três grandes, à segunda-feira era abordado, só essas segundas-feiras, e, portanto, seria seis, sete vezes. Agora seria semanalmente. Trabalhei por antecipação. Toda a minha família, minhas filhas, minhas esposas, quem estava perto, foi logo avisado que as coisas iriam mudar. Passei a ser um consumidor de novelas e não um consumidor de programas desportivos. Passámos muito bem. Uma estrutura familiar sólida e que foi, naturalmente, o suporte para depois estar eu com a cabecinha limpa, como se costuma dizer, para trabalhar com os meus profissionais, com o máximo foco, acima de tudo. Novelas e trabalho. Trabalho de uma máquina que vive 24 horas todos os dias para deixar o Rui mais perto da vitória. O Benfica Lab foi criado há 10 anos. Foi um investimento de milhões em tecnologia de ponta e homens que trabalham ao milho. A tecnologia veio permitir que nós possamos acelerar o processo de recuperação, optimizar e melhorar o arranjamento do atleta, aumentar os níveis de força de uma forma mais rápida. Anteriormente fazíamos uma ideia mais subjetiva e hoje em dia fazíamos de uma maneira mais objetiva, mais direta, porque temos dados. Como no caso da divisão, o nosso capitão, temos um histórico, ao longo destes anos todos, nós sabemos o perfil individual dele do comportamento no jogo. Então nós sabemos que se houver um desvio, isso pode significar mais de gasto ou não do próprio atleta. Esse mais de gasto ou não estabelece novas metas para ele durante essa semana. Que perante esses dados vai adaptar o treino, vai adaptar tudo isso, em função da maior ou menor capacidade que o atleta terá para defender esforço. E isto começou assim, como a pessoa, hoje em dia somos 23. Estão cerca de 8 câmaras com sensores no estádio, que captam o tracking do jogador. Posse de bola. Temos uma ideia de que tivemos que controlámos o jogo ou não controlámos o jogo. Através do número de passos, dos passos que foram efetuados de jogador A para jogador B, se esse jogador B é um defesação médio, de acordo com o nosso modelo de jogo, nós conseguimos verificar se realmente essa ideia que tivemos, se controlámos bem o jogo ou não controlámos, se confirmou ou não. Temos aqui a análise de velocidade, temos aqui o resumo, a análise do jogador, do Jardel, temos aqui, ele andou 6 km, a trote 2 km, em corrida normal 1,5 km, corrida de alta intensidade cerca de 400 metros aproximadamente, e em sprint cerca de 170 metros. Todos os atletas tomam um pequeno almoço cá, numa forma diária, e todos eles têm em disposição o almoço. Quando o treino é da parte da tarde, eles lancham e jantam cá. Nós tentamos, numa primeira fase, mudar a cultura daqueles atletas que não vêm tão preparados para esse nível de exigência. E, em último dos casos, nós tentamos abranger todo o contexto familiar, e tentamos ir encontrar essas pessoas, influenciá-las, para poderem regular melhor a alimentação deles em casa. Quando cheguei, que eu via sem campo para treinar, sem uma estrutura, vendo que era tudo no improviso, tudo no sacrifício mesmo, e ver o que é hoje. Hoje a gente tem tudo para desenvolver o trabalho, para jogar tranquilo. E hoje, no Benfica, a gente preocupa-se em jogar futebol. O laboratório coloca os dados na mão da equipa técnica, e no final, Rui Vitória decide qual é a chave que abre o jogo, e os momentos-chave que abrem no tricampeonato. Há um jogo em Braga, há o jogo em Alvalade, em que passamos para a frente, e que era um jogo importante, em que passamos para a frente da classificação. Mas quem tem um conjunto de vitórias desta natureza, como nós tivemos, que foram seguidas, seguidas e em vários contextos competitivos, que isso é que é algo de realce, porque não é fácil ir jogar a Munique, ou o Bayern Munique, e depois entrar novamente no nosso campeonato, e mudar o chip, quer a subir, quer a descer. Depois, todas as pressões que foram existindo, quase todos os meses havia um mês decisivo, uma altura decisiva, porque jogámos fora, porque já não ganhamos, e isso não se marcava golos fora. Depois era porque tínhamos uma série de jogos fora. Depois era porque em março era o Sporting e o Zenit, depois era o Porto e o Zenit, e ou morríamos ou vivíamos. Tudo isso deu-nos uma satisfação e ultrapassando, foram-nos a tudo para nós. Desafios e mais desafios, até mesmo fora do campo. A águia já voava em primeiro, e um treinador do Benfica tem de ter várias funções, até aquelas a que está menos habituado. Muito sério, o que está? Hã? 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 É id, miláte, saíd? É id, miláte, saíd. É fácil. É id, miláte, saíd. É só assim? É só isso? É só isso? A pós lado, ou... É id, miláte, saíd. Hã? Atrás? É id, miláte, saíd. Outro do Emirat. Hã? Hã? É id, miláte, saíd, Emirat. Não, eu vou te diga uma partida. A cabeça do treinador andava a mil, tinha de arranjar soluções, perdeu os jogadores importantes durante a época em que praticamente não teve salvo, ficou cedo sem Luizão, deixou de ter Julio César, de lesionar-se uma aposta ganha em Nelson Semedo, não contou com Gaitan em nove jogos do campeonato. Mesmo os jogadores que tiveram lesionados e que foram lesões de certa forma complicadas, longas e em jogadores importantes no clube, nunca deixaram de ser importantes. E portanto, às vezes, o aparecimento de nove jogadores não veio apagar nada daquilo que era e que é o valor dos outros que, infelizmente, tiveram essas lesões. Mas houve um que esteve sempre pronto para a luta dentro do campo. Muito destes 35 têm a marca de um brasileiro. E este gajo, como fiscal, de zero, deu o gajo da marca, agora nunca mais acabaria a vestir. E este gajo foi grande, que ainda é grande. Jonas fez 32 golos, deu 12 a marcar. Esteve em 44 dos 88 golos da equipa. 50% foi de Jonas Oliveira Gonçalves. A vitória demora mais velho, a vitória demora mais velho. E a vitória demora mais velho, a vitória demora mais velho. E a vitória demora mais velho. E a vitória demora mais velho, a vitória demora mais velho. Vem e de arma em punho. O Pistolas foi importante para que este grupo deixasse os adeptos de braços no ar para receber o que pediram no ano inteiro. Este é o Benfica que a gente quer. Este é o Benfica que a gente quer. E eu gostava de partilhar este sentimento com toda a gente. Principalmente com os Benficistas. E isso é uma locomotiva. Quase em parágrafo. Ter de se fazer uma pausa nos festejos porque ainda havia mais um caneco para agarrar. Em Coimbra, frente ao Marítimo, 6-2 e a 7ª Taça da Liga em 9 possíveis. Mais festa. O Benfica que a gente quer. Mas, um pouco antes da festa, perto do final do jogo, um momento que aportou o coração dos Benficistas. Aos 78 minutos, Rui Vitória decidiu substituir Gaitan. E o argentino despediu-se dos adeptos e saiu em lágrimas. O disco jockey do balneário deu música pela última vez de águia ao peito. É uma música que é quando estamos chegando ao Estadio Maiser de Uruguai. Uma banda de música que, pronto, que Maxi me fui executar. E a achei engraçada para começar. Já não dava para segurar. Foram 6 anos, 253 jogos, 41 golos, 86 assistências e uma magia que jamais se esquecerá. Cada vez que o Presidente diz, vou vender um jogador por X, para nós parece-nos sempre exagerado. E, na realidade, ele acaba por conseguir... Há sempre aquele que acerta, é aquele que não... Decido nada. Aquele que não toma decisões, acerta sempre. Diz sempre. Eu bem dizia que era assim. Eu estava a pensar que era... Quando tem que decidir, já sabe. Há coisas que acertamos, há outras que não acertamos. Agora, há uma coisa que me diga. É que nós, todos os anos, cada vez que temos mais rigor, e tentamos errar o menos possível. E em 2015, 2016, voltou a acertar Manus. Mudou de política, mudou de estratégia, mudou de treinador, manteve a estrutura e foi tricampeão nacional. E ao fim de 11 meses, o treinador desabafou. Dizem que a vingança se serve fria. Que é no fim que se ajustam as contas. Mas vingar o quê? O clubismo? A paixão de cada um pelo seu clube? O futebol é assim mesmo. É irracional. E leva muitas vezes a excessos de exageros que se dizem com a convicção de certezas absolutas. No dia em que estivermos todos de acordo, acabou-se o futebol. Nas discussões de café, todos ganham e não ganha ninguém. Mas dentro do campo, não. No campo, só há um vencedor. É aquele que correr mais que os outros. Que quiser mais ganhar. Que falar menos e jogar mais. É quem tratar a bola com respeito e as faltas de respeito com os pés. É aquele que matar as acusações no peito e dribular suspeitas, mentiras e insultos, semana após semana. E acabar com as dúvidas. Uma. Duas. Três. Quatro. Oitenta e oito vezes. Até provarmos que somos melhores. É isso que nos torna grandes. Não é quando os nossos rivais estão no chão que se responde. Nessa altura já acabou. Nessa altura, deita-se a rivalidade por trás das costas. E cumprimenta-se o adversário que lutou como povo, com as armas que pediu. O que é tão importante como saber perder, é saber ganhar. É isso que faz nós, o maior clube do mundo. Rui Vitória mostrou ter voz para o discurso e que tem mãos para marcar o compasso de um Benfica tricampeão. Os cromos. Os cromos. Os cromos.